Avelino Ferreira Torres, a sua renúncia à candidatura à Presidente da Câmara Municipal de Amarante deveu-se a quê, concretamente? Concretamente, aliás, eu disse no comunicado que pus cá fora, os meus médicos não queriam que eu o fizesse, mas um disse para eu aguentar mais, aguentar mais, até ver se o seu músico empunha. Cheguei à conclusão, realmente, que a minha família também aqui notava que eu que não era o ovelino de antigamente e pronto, a renúncia deve-se exatamente a isso, o currículo à família, à saúde e bem nada. O que é que ia fazer em termos de campanha? Ia ver uma campanha limpa, uma campanha completamente limpa, que já havia um, como é que se chama aquilo, a gravação da concorrência, só faltava saltar o ar quando falavam dos tipos de pé. O meu camarada de Hermínio Abreu, o meu camarada não sei o quê, o camarada António Costa, o camarada não sei o quê, o filho da boca, amém. Mas, portanto, eu de qualquer maneira renunciava, mas eu tive a ocasião de ver aquilo que efetivamente este presidente tem realmente muita coisa para fazer. E tem já em papel, portanto, aquilo não é brincar. E eu disse, mas então porquê que não... Eu não tinha maioria, eu não tenho maioria, eu nem sabia. Eu não tinha maioria, portanto, eu refetava-me... A coisa que eu queria fazer, não conseguia passar, portanto, eu, precisamente, comecei a fazer, a pôr em papel e pôr quando for a campanha, portanto, ele tem... E eu acredito, a ideia que tenho dele é que é uma pessoa séria, a ideia que eu tenho dele. Não tenho confiança com ele, mas a ideia que eu tenho é, efetivamente, é que é uma pessoa séria e pôs, ele tem já escrito aquilo que vai pôr no seu caderno eleitoral, a campanha eleitoral. E o povo do Amarante, vale a pena, o povo do Amarante, vale a pena, e existir mais um mandato com ele e ver se, efetivamente, aquilo que eu estou aqui a dizer não é verdade. E foi por isso que o Avelino Ferreira Torres recomenda o voto na lista do doutor José Luís Gaspar? É evidente que eu venho dos outros, venho dos outros, tenho, por exemplo, o doutor Abel Afonso, gosto dele, é bom homem, o doutor Marinho Pinto, também gosto dele, até gosto mais que é mais acutilante, a doutora Otávia, conheço, de uns meses que lá estive também como vereador, e, portanto, depois acabei por vir embora porque aquilo não era nada. Aquilo, aquilo, e reparem, Amarante, 24 anos, teve 24 anos, que quase não se viu nada. Limpa-se um, é preciso limpar o caduto, tem que mandar a ver, não sei de onde, quer dizer, não dá gosto trabalhar com essa doutora. E a razão que eu tenho é essa, não tenho mais nenhuma. Andou durante alguns dias no terreno, o que é que conseguiu perceber nesses dias que andou ainda? Percebi muitas coisas e, precisamente porque nós tínhamos o nosso programa, estávamos a fazer o nosso programa, e quando ou depois que optei por realmente desistir, tive acesso ao programa do doutor José Luís Espar. Jurifiquei que, efetivamente, 80% daquilo que nós tínhamos equacionado, estava lá, estava lá. Sabe que, por exemplo, Amarante, eu tenho uma pena de, pronto, não ganhei porque, da primeira vez, sei porque é que não ganhei, porque houve atropelos de toda a ordem efetiva, mas, devo-lhe dizer que Amarante perdeu muito em não ter ganhas eleições. Você vem aqui e olha para... isso não havia nada, 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 nada. Olha, o que está aqui? Nada. Não havia nada. A primeira coisa que aqui nasceu foi a minha casa. E, portanto, ali é GNR, eu estou bem guardado, mas eu dei fé que, por exemplo, ainda na altura que eu fui para Amarante, me canto até Amarante, havia estradões que tinham dois metros ou dois metros e meio de largura, ainda hoje estão com a mesma largura. O doutor Armindo Abreu parou no tempo e, quem estava perto dele, parou também no tempo, porque, pelo menos, dizia, ah, pá, então, se quiser vir aqui um caminhão, não tenho um estrada para ir lá. Portanto, é isso, quer dizer, há zonas industriais, por exemplo, zonas industriais. Que zonas industriais que ele fez? Diz-me de alguma? Não diz, foi não? Que não há. Há realmente coisas que fizermos os particulares. Agora, uma zona de raiz, não dá. Nós temos, tínhamos no nosso programa, duas grandes zonas industriais, mas, principalmente, uma muito grande, que abrangia o Marão. O Marão é uma perla para explorar. É aquilo, quer dizer, as pessoas habituam-se a andar a regar no campo e jogar, que é muito bonito, andar a regar no campo. Também regava, pelo menos, aqui com a mangueira. Mas, não cativa, quer dizer, e depois cede a cor. Há dias, há dias, chegou uma senhora ao pé de mim e pediu-me uma esmola para as festas de remuselos, que são domingos. Parece que são domingos. E eu digo, está bem. E você, quem é que é? Eu sou a juíza da festa, o Laquel. E eu, e eu, dei-lhe 500 euros. A mulherzinha ficou assim, e quanto é que eu dou o troco? Não dá-lhe de troco nada. Isso é para as festas, é para as festas. Olha, eu venho agora, pedi ao doutor Armindo Abreu, e ele, depois da minha insistência, bastante, disse, sabe quanto é que eu dou? Não, sei lá quanto, nem tem nada a ver com isso. Dê-me 2 euros. A diferença não é grande. Mas isto é verdade. Foi a presidente das festas que me disse isso. Mas eu sabia que, às vezes, eu, pronto, fui sempre mão largas, até largas demais, às vezes, mas... Parece-me mal, quer dizer, parece-me mal uma pessoa formada, advogada, dar 2 euros. Se disser assim, olha, ela não pediu esmola para mim? Ainda bem que não vai, mas ela levava lá o papel, o papel da festa da Nossa Senhora das Neves. Quer dizer, dá a pena amarante, eu vou lhe dizer, amarante. Depois do... Eu também posso dizer, olha, só fazia campo de futebol, só abria estradões, só não sei o quê, o doutor Teixeira. Mas a verdade é que fazia. E ainda estão muito até, talvez, sem estar relevados, etc. Mas a verdade é ver o que é que se fez nos 24 anos do doutor Armino Abreu e do doutor Otávio e dos outros que andavam ali à volta dele, que nem se esquecem quem são. Conheci aquele que... o engenheiro que está na Floralestal, que saiu e esteve na variação comigo. Do resto, nada. Avelino Ferratores, o facto de ter desistido à Câmara Municipal de Amarante não o fez desistir à Junta de Freguesia de Rebordelo. Porquê? Olha, eu gosto muito de Rebordelo. Gosto muito de Rebordelo. Tem paisagens lindíssimas. Falta lá fazer muita coisa. Falta lá fazer muita coisa. Falta lá pôr água, que já teve água, mas depois entrou em rotura. Agora, fazer lá um furo e já deitei alguma água, mas turba outra vez. Portanto, quer dizer, para além disso, até aquilo é salutário viver numa freguesia como a de Rebordelo, desde que se deixe a frisão por aí acima, é ver pinheiros, é ver resina, é ver... Portanto, quer dizer, eu andei naquilo tudo, eu andei naquilo tudo, porque eu andei na mina, nas minhas vieiras, eu fui resineiro, pronto, quer dizer, fui tudo, tudo, guardei cabas e ovelhas e... Portanto, o meu passado, o meu passado é um passado de limpidez e não gostava de... Bem, essa é o presente que lançar, não sei o que é que fez, porque eu tive bastante tempo sem lá ir, se fez só um mandato, também, mas o Meireles, o engenheiro Meireles fez muito e Rebordelo. Essa ganhou, não sei quem a ganhou, mas está lá que trabalho muito e, portanto, eu andei a Rebordelo para ver se consiga fazer de Rebordelo uma parecência com o marco onde realmente há tudo, que eu fiz, e também se concorre a Cão de Milo, a Cão de Milo e Rebordelo, juntas de freguesia, duas da Serranias. Vamos depois andar a picar a ver quem é que faz mais. Depois de tantos anos que dedicou à causa pública, o que é que ainda o entusiasma? O entusiasma é ver sempre o progresso, o progresso, o progresso e o progresso. E, meu caro amigo, por muito que se faça, há sempre mais coisas para fazer, há coisas para fazer. Eu sou um admirador do Marquês de Pombal. Eu, em ponto mais pequenino, mas ele, em ponto maior, que fez quando houve o terremoto de 1755, creio que é isso, ele andava lá nas obras, à frente das máquinas, não sei o quê, eu tenho os livros, o pai é uma dúzia de livros do Marquês de Pombal. Eu aqui também era isso, deixava os outros na câmara à sombra, a reunir, por isso é que a maioria se bala. E eu andava sempre a girar para o terreno, porque, olha, fez-se aqui mil e tal quilómetros de estrada, mil e tal, passou de mil quilómetros de estrada que se fez, porque aqui havia pouco, havia pouco. Usando um termo futebolístico que você tanto gosta, é a altura do Avelino Ferreira Tours pousar as chuteiras ou ainda as vai manter um bocadinho no ativo? Não, ainda vou-o manter, ainda vou-o manter, não vou-o pousar as chuteiras, porque eu sei que vou ficar bom, eu sei que vou ficar bom, uma estrelinha me diz que vou ficar bom e quando eu vi que é hora outra vez, há muito o que fazer, há muito o que fazer em diversos aspectos e eu ainda darei mais alguma coisa à causa pública. Se voltasse atrás, o que era capaz de ter mudado na sua vida? Olha, era capaz de não ter mudado nada, não ter mudado nada, dar aqueles pontapés que tem no futebol, por o árbitro estar a roubar, não tenho problema nenhum, picar-me com a Manela o amor agredes, etc., quer dizer, portanto, não tenho, é que não tenho nada que me vergonhe de dar umas bufatadas também se fosse preciso, também faz falta às vezes, do resto faria, agora já não era possível fazer tanto, porque já há muito, muito feito, embora este presente que, graças a Deus, vai embora agora, que vá com Deus, porque só sabia fazer festinhas, só sabia fazer festinhas, 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 e isto, isto que vocês viram aqui à volta, foi tudo, tudo feito quando era o presidente da Gama. Para finalizar, qual é a mensagem que quero enviar aos amarantinos? A mensagem que quero mandar aos amarantinos é o seguinte, é de que, antes de votar, meditem, e que o amarantino tem muito, muito que fazer, que se fazer por ela, e deixaria, como já o fiz na outra entrevista que dei, porque eu sei que os jornais vão para todo lado, e, portanto, quem mexe as medidas naquilo que vi de programas eleitorais, o doutor José Luís Respara é realmente a candidatura em que devem votar, porque, para além de ser um homem sério, tem realmente um programa que, quando ele conseguir pô-lo em prática, vai ser realmente, vou até dizer em boa hora que não foi, porque o doutor José Luís Respara merece mais um mandato, e depois aí já verificarão se ele vai ter a maioria absoluta, e depois o doutor José Luís Respara é uma hipótese de verificar se ele é a pessoa certa para estar lá mais algum tempo ou não.